O que é uma salsa de tomate? É diferente a um molho que nem o que vocês têm, o molho a campanha ou a vinagrete. Tá? Vamos lá? Tomates. Cebola juliana. Pimenta dedo de moça picada. Coentro picado. Suco de limão. E sal. Reservo e vou fazer o falso conejo. Tá? Vamos lá? Então o que eu vou fazer? Uma frigideira bem quente. Um fio de azeite. Um pouquinho de alho. Vou dourar o alho. Junto com o cominho em grãos. Acrescento a batata em cubos. E um pouquinho de arri. É importante que o arri vá à frigideira agora, para ele liberar o aroma. Nesse momento, eu entro com a cebola. A juliana. Caldo de legumes. E opcional, caldo de carne. Uma pitada de sal. Ervilhas. Uma pitada de orégano. E deixo o meu refogado cozinhando. Segunda etapa. Vamos para a carne. Eu coloco uma pitadinha de sal no filé. Não muito. Esse filé eu vou mergulhar no ovo. Na farinha de pão. Eu estou usando o panko. A frigideira quente. Um fio generoso de azeite. Eu vou fritar esses bifinhos. Para finalizar, eu coloco aquele meu refogado por cima da carne. Já selada. Verifico o ponto de sal. Eu distribuo num prato os meus filézinhos empanados. Vocês podem observar que ele está bem no ponto. Ele está começando a suar um pouco. Eu optei por fazer com filé. Na Bolívia, se usa outras partes do boi. E também porquinho da Índia. A brincadeira de falso conerro. É o equivalente ao em português. Gato por lebre. Aqui eu tenho simplesmente azeite. Com ervas variadas. Variadas. Ervas frescas. Eu rego em volta. E por cima, finalizo com aquela salsa feita anteriormente. Esse prato é o falso conerro. Típico prato boliviano. Aprendi a fazer com a minha mãe. Mas vocês podem encontrá-lo aqui no restaurante Ahri. Comigo. Até lá. E aí E aí Amém.